Gente, 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 olha só, quem diria eu gravando mais um vídeo pro YouTube em menos de uma semana. Eu não sei quando ele vai ser postado, provavelmente logo, porque eu já vou gravar e vou acreditar. Mas olha só, acabei de postar um vídeo, um mega vlog de 30 minutos de uma viagem com a família e agora eu vou fazer uma coisa que vocês pedem muito, 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 muito. Não é o tour pela casa ainda, porque o tour pela casa eu quero fazer mais bacana, eu quero fazer uma coisa bacana, sabe? Eu quero que minha família participe. Eu sei que eu tô há um ano já procrastinando esse tour pela casa, mas eu vou fazer. Mas hoje eu vou fazer o tour pelo quarto, porque eu fiz umas mudanças no meu quarto. Eu tenho que ficar olhando pra câmera, né? Tô olhando pra cá. Eu fiz umas mudanças no meu quarto faz um tempo e agora ele tá de um jeito bem bacana, eu tô curtindo muito como ele tá. E aí eu vim mostrar pra vocês. Eu postei algumas partes dessa mudança no meu Instagram e aí vocês pediam pra ver o resultado final e eu vim mostrar aqui pelo YouTube. Então eu vou dar já um contexto, um spoiler da casa pra vocês entenderem mais ou menos como é que é a disposição aqui das coisas. E é isso, pra vocês ficarem felizes também, pra mostrar um pouquinho. Um pouquinho. Tá, então vamos lá. Aqui é a sala, né? Peraí que a luz tá... Ó, aqui tá a parte da sala, né? E aí aqui tem esse deck de madeira, essa passagem de madeira aqui. Aqui... Esse aqui, olha os peixes que estão pulando aqui. Eles têm nome, tá, gente? Esse daqui é o Cal, essa aqui é a Alexia e essa aqui é a Capitã. Tinha mais dois, mas eles morreram há pouco tempo. Vocês acreditam? Foi muito triste. A gente vai trazer mais uns pra cá. Bom, aqui... São meus recebidos, gente. Isso aqui tá saindo do controle. A gente vai ter que achar um jeito do que fazer com isso aqui. Porque tá... Não tá bacana, né? Não tá muito bonito isso aqui. Mas por enquanto tá ficando aqui tudo que chega, tal. Que eu tenho que gravar conteúdo, que eu tenho que postar, enfim. Vai ficando aqui. Aí, só pra vocês entenderem. Aqui tá a cozinha. E aqui a gente entra pro corredor dos quartos. Então é uma casa terra, tá? Quando a gente comprou a casa, era como? Isso aqui eram dois quartos, né? Como é hoje. E ali o quarto dos meus pais, no final do corredor. E aí, o que a gente fez na época que a gente se mudou? Na verdade, minha mãe, né? Ela quebrou a parede que dividiam aqueles dois quartos. E aí virou um grande quarto onde eu dormia com o Antônio. A gente dividia um quarto. E aí, o José nasceu também depois. Então a gente ficou os três nesse quarto por muito tempo. A gente dividia o quarto nós três. Era um quarto bem grande. Aí a gente tinha um banheiro de um lado e um closetzinho do outro. E a gente dividia o quarto. E aí quando eu fiz por volta de uns quinze anos por aí, eu falei assim, não dá mais pra dividir quarto com... Tá difícil. Não tá difícil. E aí a gente decidiu voltar pro projeto original que é de dois quartos. Então o que é que foi feito? É... Aqui eu tô entrando no primeiro quarto, né? Ó, essa parede aqui é a parede que divide os dois quartos. Aí a gente reconstruiu ela. Então essa parede voltou e a gente fez dois quartos de novo. Então... Deixa eu filmar com outra câmera. Então esse primeiro quarto aqui é o quarto que hoje é do José. Porque por um tempo o José e o Antônio dividiram esse quarto. Aqui tinham duas camas. Mas aí o Antônio cresceu. E aí ficou difícil dividir também. Eles brigavam muito. E aí hoje em dia o Antônio dorme. Deixa eu mostrar pra vocês. O quarto dele é ali em cima. Que é o quarto de hóspedes. Então ele fica mais isolado ali. Ele quis ir pra lá. E a gente vai reformar o quarto dele. A gente tá fazendo um projeto pra reformar o quarto dele. Porque é um quarto de hóspedes e tal. Não tem muito, né? Então a gente vai dar uma mudada. Isso aqui, gente, que aparece é um projeto meu da época da escola, tá? Que penduraram aqui. E essas aqui... Provavelmente foi o José. Não sei quando, né? Olha outra aqui. Sinal dele. Bom, então o Antônio dorme ali em cima. E aqui hoje fica só o José. E aí eu não vou fazer tour no quarto de José. Tô dando um 360 aqui pra vocês verem. Mais ou menos isso aqui. O quartinho dele. Aqui é o banheiro dele. O banheiro dele é privilegiado porque ele tem um jardinzinho. De vez em quando eu venho aqui tomar um banho. E é isso. Agora a gente vai para o meu quarto. A gente segue aqui. E o meu quarto é literalmente colado com os meus pais. Mas isso faz parte. Bom, aqui é a vista da entrada. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, peraí. Então, o que acontece? Eu tinha gravado o processo que eu tava fazendo pra mudar o quarto. Então, eu fiz uma reforminha bem pequena. Tirei umas coisas, tal, não sei o que. E eu tinha gravado tudo. Só que como eu troquei de celular, eu perdi o que eu tinha gravado. Olha que legal. Eu perdi tudo que eu tinha gravado. E como era o quarto antigo. Mas eu tenho fotos. Então, agora eu vou botar uma foto aqui pra vocês. Pá! Foto. E o quarto era assim. Tá? O quarto era assim. Entenda essa vibe. Era assim. Era bacana tudo. Mas era um pouco mais colorido. Sei lá. Eu fiz desse jeito quando eu tinha uns 15 anos, assim. Tô falando com vocês no vídeo, mas eu não tô vendo a foto, né? Eu vou botar quando eu for editar. Então, eu nem sei o que tem tanto aí. Mas, enfim. Era desse jeito aí que vocês estão vendo. Tá? E agora ele é assim. Então, hoje em dia o quarto tá assim. Deixa eu fazer um tour aqui pra vocês e mostrar como é que rola. Aqui, quando você entra, tem um armário, né? E aí tem essa cadeira aqui, bacana, que geralmente ela não existe, tá? Porque ela vira um porta-treco, obviamente. Como eu acredito que todos vocês têm uma. Isso aqui vira um porta-treco. Ela some de roupa e mochila, enfim, tudo. Aqui tem esse móvelzinho, que isso aqui é o verdadeiro porta-treco também. Tipo, eu não tenho muito lugar pra armazenar coisa aqui no meu quarto. Então, eu botei isso, só que isso aqui ficou literalmente tipo... Cara, eu sei lá o que que isso virou. Juro, virou um... Um porta-treco. Aí, enfim. Aqui a gente tem uma sacola. Essa sacola aqui era uma coisa que me enviaram essa semana. Tá, e aqui a gente tem umas coisinhas. Esse aqui é uma cartinha. Olha que bonitinho. Quando eu fui convidado pro desfile da Burberry. Olha que chique. Francisco Borsoi. Me convidando pro desfile. Foi muito legal. Muito obrigado. Aqui é um quadro que a gente comprou... Na verdade, a gente comprou essa imagem, né? Em Amsterdã. Quando a gente viajou em família e tal. E aí eu emoldurei há pouco tempo. Coloquei essa moldura meio metálica, assim. Acho que ficou bem legal. E coloquei o quadro aqui. Antes, essa cama, ela não era essa, né? Eu tinha uma outra cama que ela tinha uma cabeceira de couro. Meio caramelo, assim. Essa cama que ficava aqui foi lá pra cima. Pro quarto do Antônio. E a cama que ficava lá no quarto dele veio aqui pra baixo. E aí eu arranquei a cabeceira que tinha nela. Porque ela tinha uma cabeceira de madeira, assim. Eu arranquei. E criei essa cabeceira aqui de tecido, tá vendo? Eu mandei fazer. É uma cabeceirinha, assim, tipo almofada, assim, sabe? Tá vendo? De linho, assim, bacana. E aí tirei a cabeceira de madeira que tinha aqui e encostei essa cama nessa cabeceira. E aí fica bem bacana. E isso aqui eu ainda vou forrar com esse mesmo tecido, né? Pra ficar combinando. Enfim, aí a gente encostou lá. Esse tapete, ele é da Zara Home. Eu comprei na Zara Home. Também nessa mudança do quarto eu quis fazer. Antes ficava preto e branco aquele estrado, mas... Eu tava querendo um quarto bem zen, como vocês podem ver. Uma coisa bem branco, bem... Calminho, entendeu? Esse daqui, Zara Home, bacana e tal. Isso aqui também é Zara Home. Tem muita coisa Zara Home aqui. Esse aqui eles chamam de duvet, tá? É esse tipo de edredom aqui, que ele é tipo... Tipo um edredonzão de hotel, sabe? Ele é bem gostoso. Mais pesadão assim, tá vendo? E aí você compra o duvet. E aí você compra essa capa que fica em cima do duvet. O duvet tá dentro disso. E aqui em cima tá a capa, tá vendo? E aí você pode... Tem várias cores, vários tipos de tecido. Tem capa estampada e tal. Mas eu quis uma cama toda brancona assim. Tipo cama de hotel mesmo. Poder deitar numa nuvem zona assim, entendeu? Você deita aqui, é muito bom. E aí fiz as almofadas todas branconas e é isso. Aí esse quadro aqui eu comprei num site que chama Urban Arts. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer. É de uma fotógrafa de um dos artistas lá. Então a Urban Arts, ele tem vários artistas. E você vai explorando lá e descobre coisas. Eu comprei esse que eu achei legal. É uma fotografia da China. E aí nesse preto e branco eu acho que deu uma vibezinha. Eu sei que ele não tá centralizado, mas é porque aqui atrás tem uma tomada. Uma tomada não, tem um negócio inútil aí que não serve pra nada. Tipo um interruptor desse, mas ele não tem botão, entendeu? E aí eu tive que botar ali pra esconder isso. Mas não me incomoda tanto, eu acho que ficou legal. E aí é isso. A gente tem esse quadro aqui, foi bem legal. Eu também emoldurei ele, eu comprei só o papel. E emoldurei com vidro e fiz essa moldura. Botei esse paspatuzinho aqui. E a moldura branca, que eu acho que ficou bem legal. Eu peguei de uma referência. Que é essa daqui, eu vou botar aqui. Uma referência que eu peguei no Pinterest. Dessa moldura branca aí, eu acho que ficou legal. Aí aqui tem essa cabeceirinha que, sinceramente, ela me irrita um pouco. Porque eu queria uma coisa mais... Que tivesse gaveta e tal, mas é bom. Aqui é onde ficam os controles da TV. Esse negocinho aqui de... Como é que chama isso? Um difusor de ar, não sei como chama. Essa mesa, antes ela ficava encostada ali naquela parede, né? Mas eu tenho muita agonia de ficar sentado olhando pra parede. Assim, eu gosto de estar sentado aqui. Porque aí a minha visão fica muito boa. Tipo, eu consigo ver tudo que tá acontecendo. Eu vejo ali o corredor. Eu vejo um pouquinho da sala, olha ali. Vejo aqui e tal. Eu sinto uma vibe, entendeu? Eu sei que isso aqui é bacaninha. Então eu gosto de ficar assim. Aí aqui eu comprei literalmente ontem essas coisas. Porque essa minha mesa tava muito bagunçada. Cheia de umas caixas, um monte de coisa aparecendo. E aí eu queria dar uma... Acalmada aqui nessa mesa. Porque bagunça me deixa nervoso. E aí eu comprei isso aqui. Essas duas caixinhas pra guardar coisas, né? Isso aqui é onde eu guardo os anéis que vocês sempre perguntam. Só que eles não estão aqui agora, estão na minha mochila. Aqui ficam umas coisinhas assim, essas caixas. Aí eu vou guardando coisas, enfim. E olha que massa isso aqui. Também foi a Burberry que me enviou junto daquela cartinha ali quando eles me chamaram pro desfile. Me enviaram esse edredom aqui. E aí de vez em quando eu troco. Às vezes eu uso aquele ali. E às vezes eu coloco esse Burberry aqui. Inclusive eu vou dar uma passada nele, né? Porque ele tá bem amassado. E essa cadeira aqui é uma cadeira de uma designer que eu adoro. Que é de uma designer que chama Hela John Jarius. Um design que ela fez pra Vitra. Que é uma... Tipo uma fábrica de design que eu curto muito. Nem tão vendo a cadeira. Deixa eu tirar. Ó. Ela é bem bacana. Ela tem de várias cores. E aí essa minha aqui é a verde. O ideal aqui pra esse local aqui seria na verdade uma cadeira de mesa mesmo. De escritório, né? Mas eu... Eu gosto dela. Bom. Aí, virando aqui no quarto. Tá, 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 tá. Ah, essa vista aqui eu não mostrei pra vocês. Isso aqui é o... É o jardim, né? Ó. Na casa original. Isso daqui, ó. Porque o nosso teto ele é todo curvo. Tá vendo? O teto ele faz uma... Uma curva assim. Tá vendo? E aí no projeto original. Isso... O jardim ele começava depois disso aqui. Tá vendo? Essa curva acabava. E pra lá era tudo jardim. Só que aí o quarto ficava muito curto. Tipo, ficava isso até aqui. Ele ficava muito pequenininho. E aí a gente expandiu isso aqui um pouco mais pra lá. Entendeu? E aí hoje em dia o jardim fica só esse corredorzinho aqui. Mas é ótimo. Entra luz. Entra... Ó. Entra tudo que a gente precisa aqui. Tá ótimo. Tem essa parede verde bem legal. E aí fica gostoso aqui, sabe? É... Bom. Aí aqui antes originalmente eu tinha uma... Um móvel. Uma estante. Não era uma estante. Era o quê? Um... É uma estantezinha. É. Uma estantezinha de livro assim. Que era legal. Que ela tinha... Ela era metálica assim preta. E tinha uns cubos de madeira que entravam assim. Só que ela me dava agonia. Começou a me dar agonia. Ela ocupava muito espaço aqui. E também ficava cheio de treco. E tava me dando agonia. E aí o quê que eu fiz? Eu encomendei essas prateleiras de madeira de demolição, né? Eu mandei fazer, na verdade. É... Essas prateleiras aqui. Sob medida e tal, né? Medimos aqui. Não sei o quê. E aí eu fiz essas quatro prateleiras. E... Aí decorei livremente aqui na cabeça. Eu fui... Fui criando esse... Isso aqui. Basicamente, né? Esse livro de receitas aqui. Muito legal. Do... Da Zara Home também, né? Tudo aqui Zara Home, né gente? Podia ser patrocinado pela Zara Home. Esse quadro é um quadro que eu amo. Amo, 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 amo. Ele é um quadro do... É uma fotografia, né? A Kate Moss. E... Meus tios compraram em Londres. E eles... Tavam... E ficavam na casa deles num... Num lavabo assim. E eles me deram. Então eu botei aqui. Isso aqui eu roubei da casa da minha avó. Ela tem uma coleção lá de... De vidros e tal. E eu achei que esse azul tava dando uma combinada. Eu roubei. Ela nem sabe que eu peguei isso. Mas ela nem reparou. Ela nem notou. Ela fez falta. É uma garrafa de absinto, tá vendo? Antiga. Achei muito massa. Aí... Aqui nessa parede... Pendurei essa bata. Isso aqui... Eu comprei... Adivinha onde? Obviamente... Na Zara Home, né? Quem adivinhou ganha 10 pontos. E aí eu furei aqui. Comprei esse cabide. E pendurei essa bata. Porque eu acho que ela é tipo... Obra de arte isso aqui, sabe? Essa daqui é uma peça muito legal. Feita a mão. E é uma peça única. Tipo... E eu ganhei de aniversário em Tulum. Meu tio comprou pra mim. Pedro. Muitos de vocês sabem quem é, né? Eu botava... Foto do Pedro. Que namora minha melhor amiga. Que agora é também minha tia, né? Porque a gente clica que ela é minha tia. Porque ela namora meu tio. Enfim... E a gente tem todo mundo da mesma idade, tá? Pra quem não sabe. Enfim... E eu não sei a marca, gente. Eu juro que eu... Tento achar... De tudo quanto é jeito. Qual é a marca dessa... Dessa bata aqui. Mas eu não consigo. Tipo... Não tem nome. E eu já procurei no Google. A gente ficou num hotel lá que chama Nomad. Essa bata foi comprada numa lojinha do Nomad. Que tipo... Vendia roupa ali e tal. E... Mas eu não sei o nome. Tipo... Eu já procurei por tudo. Eu não sei. Deve ser de algum artista ali. De alguma coisa. Eu não... Realmente... Eu não consigo achar. E aí... Aqui... Do lado da porta. Tem essa outra porta. Que... Há muito tempo. Quando a gente reformou o quarto. Eu botei essa... Essa placa aqui de toalete. E... E nunca saiu. Tava bem difícil. Mas pelo menos ela não incomoda. Ela tá... Retinha, sabe? Tá bacana. Então desde sempre ela teve aí. Toalete. E aí tem essa porta aqui. É meio escondida. E aí quando a gente abre. A gente... Tem o... Banheiro. Aliou aqui. Aí aqui... É a parte... A parte da pia e tal. Espelhozinho. Oi. É... O vaso aqui. Aí um espelhozão pra... Pra eu ver as roupinhas e tal. Mas eu tô pensando em pegar esse espelho. E jogar ele... Pra lá. Porque... É... Não é muito bom ficar vendo aqui na roupa. Mas no banheiro, né? Tipo... Fica embaçado e tal. Aqui a parte do chuveiro. Ali os... Champuzinhos. Tudo. E aqui a toalha. Não tem muito o que ver, né? É um banheiro. E aqui é isso. E aí aqui não tem porta, tá? Mas... A água não vaza. Porque isso aqui é construído de um jeito que é... Essa pedra tem um caimento assim. Então essa água ela cai toda pra lá. E não vem pra cá. E aí fica bem bacana. Bem joia. Bem tudo. Bom, gente. Então... É isso. Esse foi o tour do quarto. Acho que vai ficar um vídeo bem mais rápido, né? Vou editar agora. Mas eu acredito que fique um vídeo mais rápido. Acho que não vai ficar muito longo. Mas é isso. Eu mostrei o que eu tinha pra mostrar. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa... Se vocês quiserem saber de onde que é e tal. Me manda no Instagram. No direct. Se vocês se perguntarem de onde é tal coisa. E se eu conseguir responder, né? Se eu souber de onde é. Eu falo pra vocês. E... Bom, é isso. Eu não vou fazer o tour da casa agora completo. Por quê? Porque eu quero fazer daquele jeito bacana que eu falei pra vocês. Mas aqui tá a nossa salinha. Hoje tá um dia muito bacana. Tá um dia lindo. Tá um dia assolarado. Aqui tem roupas da dona Renata que ficam pela casa toda. Roupas dela e livros do meu pai. É assim que funciona a casa. Você encontra roupas dela em qualquer lugar. E os livros dele em qualquer lugar. E os recebidos meus em qualquer lugar. Que ótimo. Então... É isso. Obrigado. Valeu. Foi ótimo. E tchau.